O que vai ser alto? Ainda nos apanha aqui, o ano. O ano vem aqui, agora vem a várias. Eu vou te dar. É bom, não é? É bem, eu vou te dar. É bem, eu vou te dar. Olha que nos aqui. O que é isso que vocês dizem? Ah, está a filmar. Um bocado fica outra vez, sim. Então o melhor é acabar, senão não faz os seis. Ele por acaso salvou, mas não ficou a melhor parte. Não, não, não. Só esta e não tenho nada. Por isso não faz os seis. Só esta. Bem ali mais atrás. Olha aquela. Incrível, olha para aquilo. Lá ao fundo, não viu? Não vai. 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 Merveilleuse! Merveilleuse! Quanto é que é o período aqui? 26? 22! Ai 22! Olha agora passou para 23!